Música Chegou o grande dia da revelação de quem vai ficar no Big Brother Brasil Thelma Babu ou Flashline Todo mundo quer saber qual é o resultado dessas enquetes E a gente traz as enquetes super atualizadas para vocês A poucas horas do paredão a gente já tem tudo para vocês quem fica e quem sai Eu só peço antes que você deixe o seu like nesse vídeo Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para estar recebendo mais vídeos como esse Caso apareça uma enquete, dê uma avaliação positiva, vamos lá A enquete por exemplo do canal WebTV Brasileira no Youtube Aponta que Thelma fica com 39% Enquanto o Flash sai com 58% E Babu fica com 2% apenas dos votos Já em outro canal, o Não Te Conto Thelma Vaza com 58% desses votos Já Flashline com 39% e Babu 3% Contraste Já no outro canal, deu o que falar Thelma Vaza com 58% também Flashline também tem 39% e Babu 3% Vamos a Fortal TV Thelma sairia com 69% Enquanto que Flashline tem pouco mais de 25% E Babu 5% No WebTV Angolana, aqui no nosso canal, você pode ainda estar votando na comunidade Thelma sai com 64% Flashline tem pouco mais de 31% E Babu 5% Agora vamos a enquete que todo mundo espera No UOL, Thelma sai com 52,42% Enquanto que Flashline tem 46,25% E Babu Santana, mais uma vez, é o coadjuvante com pouco mais de 1,32% A enquete do UOL teve uma alteração de ontem para hoje Ontem Thelma estava apenas com 50,48% de chance de sair Ou seja, estava tecnicamente empatado Hoje essa distância é maior Mas vale lembrar que as enquetes são apenas científicas O que vale mesmo, eu voto lá no G Show Porque lá pode mudar muita coisa Então vamos lá, comente, compartilhe Fique ligado no nosso canal Quem você quer que saia Fui galera